Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim com algumas dicas para nós mulheres e se você for homem, não tem problema de assistir esse vídeo, você pode assistir e compartilhar esse vídeo com a sua irmã, com a sua namorada, com a sua mulher, enfim, sinta-se à vontade para compartilhar essas dicas, ok? Hoje já eu vou pedir para que tu se inscreva aqui no canal se tu não é inscrito, tá bom? Já deixa o seu joinha, vou ficar muito, muito feliz e venha conferir as dicas. Se você for assim como eu, que tem as pernas mais grossinhas e juntas, essa dica vai te ajudar muito, porque eu sei que nós que tem as perninhas juntas e mais grossinhas, acaba se assando ao usar um vestido sem os shorts por baixo, ao usar uma saia sem os shorts por baixo, que é você usar maisena entre as pernas, não tem problema. Pode usar despreocupado, porque não vai manchar, não vai... é lá a maisena para fazer com que a parte da sua perna não acabe suando e ao atrito de uma da outra não vai assar, tá bom? Essa dica funciona, você pode testar e depois vem aqui nesse vídeo e falar o que você achou. Então, para suas pernas não assarem, para você se sentir mais confortável usando vestido, uma saia, use maisena entre as pernas que não vai assar, tá bom? É super importante usar um sabonete íntimo, porque ele foi feito exatamente para a nossa região íntima. Ele tem o pH certo, que é o pH ácido, que um sabonete comum, por exemplo, de sabonete de barra, que a gente usa para lavar o corpo, não tem. Se o seu sabonete em barra é compartilhado por mais pessoas dentro da sua casa, o risco de você pegar uma bactéria também é muito mais fácil, porque você usando um sabonete íntimo vai manter a área com ácido que já é próprio da nossa região íntima. Se do nada você está em casa despreocupado e aí surge um evento para você ir e a sua perna está sem depilar, Se você não tem tempo de se depilar no banho, essa dica é muito legal, você vai usar uma camada bem generosa de condicionador nas pernas e se depilar normal. O condicionador vai deixar a sua pele mais macia, facilita também a lâmina a deslizar melhor, fazendo com que não te corte, então usar o condicionador para se depilar é muito, muito legal. Essa dica já é para quem tem uma vida sexual ativa, que é você fazer xixi depois da relação sexual. Isso evita que você tenha alguma infecção, tipo infecção urinária, já que no ato da relação sexual, nós mulheres temos a probabilidade muito fácil de pegar uma bactéria pelo canal da urina, Então, fazer xixi depois da relação sexual é muito importante, definir qualquer infecção, qualquer bactéria aí que venha tentar entrar pelo canal da urina. Então, essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessaram por vídeo desse assunto, que é um assunto mais íntimo, deixe aqui nos comentários e deixe o gostei. Que aí eu venho com mais dicas íntimas, tá bom? Para compartilhar com vocês. Compartilhe essa dica com as suas amigas, com a sua mãe, com a sua irmã. O importante é compartilhar, tá bom? Eu espero muito, de coração, que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe o joinha, fiquem com Deus, um super beijo e tchau!